A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aleluia! Aleluia! Preciso conosco o meu amor de Deus Eu não sei, eu não sei, eu não sei Comida para a minha alma, aleluia Comida para a minha alma, aleluia Comida para a minha vida Ação Comida para a minha alma, aleluia Ação O que é isso? O que é isso?